Eu acho que estabelecer conexões com pessoas é um dos principais objetivos de qualquer missão. Então, a língua, a comunicação é muito importante para que você estabeleça um relacionamento entre você e os nativos, porque eles não são objeto da minha pregação, eles são pessoas, são pessoas com quem eu quero me relacionar, quem eu quero conhecer, e eu acho que isso foi um êxito da nossa equipe, que a gente estabeleceu conexões ali com quem a gente conviveu ali, a gente conseguiu estabelecer até uma amizade, eu sinto isso, e é uma das coisas que mais me deu contente com relação à missão no Nepal. E, assim, só para deixar claro, não saber a língua não significa que você não vai conseguir estabelecer essas conexões, porque é possível, né? Você pode fazer isso de outras formas. Eu estava pensando nisso enquanto a Nath falava, assim, que é difícil, mas é possível. Eu lembrei de uma senhorinha que a gente conhecia lá em Teupú, ela era bem idosa, ela devia ter uns 90 e tantos anos, você não é, Bronte, que eu estou falando? Uma senhorinha mais velha da igreja. E, tipo, a Nath gostava muito da gente, e a gente gostava muito dela, a gente nunca falou nada com ela, porque a gente não sabia nem para ela não saber isso, mas o carinho dela com a gente era, tipo, assim, perceptível mesmo. Quando a gente chegou lá depois do terremoto e viu que ela tinha sobrevivido, por ela ser muito idosa, a gente ficou, tipo, muito feliz, porque tinha uma afetação da gente com ela, dela com a gente, então, assim, acho que a gente também tem que encontrar esses possíveis para além da língua, assim, embora a língua seja uma dificuldade mesmo.